Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste vídeo você verá um pouco sobre a instalação de um teto personalizado. Iniciamos definindo a altura que utilizaremos para a parte mais baixa do teto. Utilizando um nível a laser ou uma mangueira marcamos todo o nivelamento. Com uma trena fazemos a medição e cortamos os acabamentos para o tamanho das paredes. Nesta etapa utilizamos a sanca. Fixamos devidamente a sanca seguindo o nivelamento marcado. Na parte baixa deste teto utilizaremos a largura de 30 cm. Marcamos então 30 cm da quina para o centro das paredes em todos os lados. Forme um quadrado com metalons parafusados a uma distância de 15 cm em paralelo às paredes. Esta estrutura servirá para sustentar as peças de perfil da parte inferior. Para a parte mais alta do teto marcamos um novo nível com 10 ou 15 cm. Aqui eu trabalhei com 10 cm de diferença entre os dois níveis do teto. Marque as paredes aonde serão parafusados os metalons que irão sustentar a parte mais alta do teto. Após medir o tamanho e posicionar os metalons, parafuse-os seguindo a marca do nível de cima. Com os metalons parafusados vamos à próxima etapa. Posicionamos também metalons com 15 cm de distância das paredes a partir do nível mais alto. Note que um ficará acima do outro. O metalon de cima era limitar nosso teto superior e dar apoio ao acabamento entre os dois tetos. Para encerrar a estrutura só falta fixar os metalons no teto. Continue com a gente e em breve veja mais sobre o teto personalizado. O metalon de cima era limitar nosso teto superior e dar apoio ao acabamento entre os dois teres. O metalon de cima era limitar nosso teto superior e dar apoio ao acabamento entre os dois teres. O metalon de cima era limitar nosso teto superior e dar apoio ao acabamento entre os dois teres. O metalon de cima era limitar nosso teto superior e dar apoio ao acabamento entre os dois teres.